E uma família expulsa de barraco em área de invasão ali no Belo Jardim, uma mulher que vivia com três filhos em um barraco feito com pedaços de lona, papelão e resto de madeira, foi expulsa do local por outra mulher que também disputava o pequeno espaço. Você está entendendo então, né? Eram duas invasoras que brigavam, disputavam este pedaço de terra. Ela teve o barraco derrubado e contou que a mulher que fez isso disse que a irmã dela teria invadido o local primeiro. A repórter Lenilda Cavalcante é quem vai mostrar mais esta disputa por terra aqui na capital. Veja. Você vê essa casa aqui, ela está abandonada, mas não estava até ontem. Isso aqui morava uma família. Melhor dizendo, isso aqui é uma invasão. Nós estamos na invasão do bairro Belo Jardim. E aqui uma pessoa pegou o terreno, fez o barraco, mas não quis morar. Foi para a zona rural. E na lei da invasão funciona da seguinte forma. Se você faz o barraco e não mora, quem está necessitado vem morar. E o que essa mulher fez? Deu então para uma senhora que estava necessitada morar. Acontece que parentes dessa pessoa que doou a casa, veio ontem aqui e mandou a mulher se retirar. Uma jovem, na verdade, apenas 20 anos de idade, mãe de três filhos, que residia aqui. Eles decidiram, no momento em que a mulher, sem ter nada para comer, sem ter nada para dar aos filhos, para alimentar aos filhos, Ela recorreu aos vizinhos que ofereceram um almoço. E quando ela foi almoçar na casa desse vizinho, veio as duas mulheres e derrubaram a casa, retiraram tudo e jogaram aqui no quintal. Veio a chuva e molhou tudo. Os vizinhos, compadecidos da situação da jovem Eliane Conceição, 20 anos de idade, decidiram fazer esse barraco aqui. Esse barraco foi construído hoje. Você pode observar que ele é feito de pedaços de madeira. E essa parede aqui é só isso aqui mesmo. É só um plástico. Inclusive está furado. Aqui não aguenta vento. Aqui não se aguenta chuva. Mas é o que está abrigando essa mulher e seus três filhos menores. Entre eles, um bebê. Como se não bastasse toda essa situação, agora na tarde desta segunda-feira, duas mulheres e um homem, que são as mesmas pessoas que derrubaram a casa, vieram aqui e agrediram fisicamente essa mulher. Revoltados porque os vizinhos se juntaram e fizeram um barraco para ela. Porque disseram que aquela madeira era deles. A gente vai entrar aqui. Está aqui um dos filhos da Eliane. Aqui é chão batido. Ela colocou, ganhou uma espécie de tapete. Essa cama aqui, ela está toda molhada. Os vizinhos até disseram, rapaz, não ponha essa cama aqui não, porque ela está encharcada. Mas ela vai fazer o quê? É o único lugar que ela tem. Melhor que dentro dessa rede, tem uma criancinha, um bebezinho. É homem ou mulher? Mulher. E quanto tempo? Sete meses. Sete meses. E aí esse bebê, esse nenenzinho, tem quantos anos? Quatro. E o mais velho? Tem cinco. Eliane, você está passando por todo esse sufoco e quando você achava que ia ter um alívio, quer dizer, alívio você não teve de ontem para cá, a sua vida virou um inferno. Aí você é agredida fisicamente. Bom, as mulheres aí, eu não me agredi. Agora a gente pode observar, é bem pequenininho isso aqui, gente, mas é pequeno mesmo. Aqui você não tem fogão, você não tem geladeira. Elas levaram o seu fogão? Elas levaram também, roupa, mas não, porque eu tinha cobrado, levaram. Por que que elas levaram? O mal mesmo, maldade. E disseram que se você permanecer aqui, eles vão até a fogo. Você não tem para onde ir. Isso aí são o resultado do espancamento. Duas mulheres e um homem espancado. Não, mas quem vai ter que ser uma mulher? Ele veio só para garantir que ninguém ia se meter. Deixa eu dar o telefone aqui para você entrar em contato, que endereço não adianta dar. 9909-8503. Veja bem, esse telefone não é dela, porque ela não tem celular. É da vizinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti